Um projeto de lei que faz tempo que eu estou para comentar, e vou até aproveitar essa luta aí que vai ter do Anderson Silva, é um projeto de lei extremamente autoritário do deputado José Mentor, do PT, só podia ser advogado, advogado quando acha que entra para a política, pode cagar e criar milhões de regras inúteis, imbecis, onde ele quer proibir a transmissão desse tipo de evento, MMA, Artes Marciais Mistas. E como se não bastasse o caráter autoritário desse projeto, ele ainda prevê multa de 150 mil reais e até a perda da concessão pela emissora que transmitir teu evento. Aí na justificativa você vê a verdadeira aberração de como esse sujeito pensa. Ele diz aqui que em alguns programas transmitem lutas que chegam a levar a lesão permanente ou até mesmo a morte, blá 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 blá. Ou seja, você acha que o lutador que entra voluntariamente para lutar, você acha que ele não sabe do risco que ele corre? É óbvio que ele sabe, só que só cabe a ele decidir se vale a pena ou não correr esse risco. Não um burocrata como você que não entende nada do assunto. Aí, no próximo parágrafo, pior ainda. O projeto tem por finalidade resguardar que crianças e adolescentes, jovens e até mesmo adultos, ou seja, ele trata toda a população como crianças ou como bebês, né? Que não podem decidir por si só. Vejam cenas de violentas, explícitas e voluntárias com o fito de saciar a sana de alguns quase sempre em busca de fama e dinheiro fácil. Ora, ora, agora esse deputado do PT simplesmente é contra a busca pelo dinheiro. Ora, ora, qual profissão existe onde se ganha dinheiro mais fácil do que sendo um deputado? Eu não conheço. E você, José Mentor do PT, se você acha que é fácil lutar no octógono, então por que você não se candidata e vai lá lutar? Vê o quão fácil lá é enfrentar uma luta dessas? Tem nada de fácil, não. São muitas, muitas horas de treinamento, dedicação, e só quem está lá lutando é que sabe a dificuldade que é chegar lá e realmente vencer uma luta daquelas. E eu fiz esse vídeo não porque eu goste de MMA, que eu assisto UFC ou o que seja, eu nem gosto, mas eu defendo a liberdade individual de vocês que gostam e assistem, assim como eu defenderia o direito de cada um assistir o esporte que quiser, não interessa. Se é violento ou não, é um esporte. Além disso, a gente tem que lembrar que isso tudo é uma ação voluntária, ou seja, as pessoas que assistem, assistem porque gostam, voluntariamente. O organizador do evento faz voluntariamente, não está usando força contra ninguém. Os lutadores que participam também, correm o risco voluntariamente. Ninguém tem que decidir por eles. É tudo voluntário, tudo legal, é um mercado grande, tem uma enorme audiência, e não tem por que ser contra. É a mesma questão dos jogos eletrônicos, mesmo a questão de outras diversas proibições que eles querem, altamente estúpidas e anti-mercado. É por isso que eu sempre disse que o Estado tem que ser separado da economia. Quando você mistura burocratas e idiotas como José Mentor, querendo regular a economia, só pode dar nisso. E pensar que esse sujeito ganha R$ 26.723,00 para legislar merda. Não deveria fazer nada, ainda caga na cabeça do cidadão que está lá trabalhando cinco meses por ano, pagando imposto para sustentar um burocrata desses. Então eu vou deixar aí o site dele, o Twitter dele, se você quiser mandar mensagem de repúdio a esse projeto, pedindo para ele retirar esse projeto imediatamente. Vou deixar o canal do YouTube, etc. Ainda quem diga que ele está tentando prejudicar o Magno Malta, lá do Espírito Santo, do PR, que sempre aparece ao lado de lutadores de MMA com mensagens contra pedofilia, etc. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí. Se for isso, é politicagem das mais baratas. Então é isso, não vamos deixar acabarem mais ainda com a nossa liberdade, que já é bastante limitada no Brasil. Não temos liberdade de expressão, não temos liberdade econômica, e agora eles querem que a gente não tenha nem liberdade de escolher o que a gente pode ver ou não na TV. Daqui a pouco vão querer decidir até o que a gente come e o horário de dormir, basicamente como a gente vive.